Ministro, qual a importância do livro que está sendo lançado hoje aqui? Primeiro que eu falava com o meu amigo Franklin, agora há pouco, que é uma maneira diferente de contar a história do Brasil. Eu estou curiosíssimo para saber quais os períodos, quais as músicas e o que elas queriam dizer em relação à nossa história. Acho fantástico, como eu disse, de uma forma diferente, alegre e descontraído de você entender a nossa história. Eu comparei com um livro que eu já vi sobre música, sobre a história do Brasil também, mas estou muito curioso para ler os três volumes e entender, sob a visão do meu amigo Franklin, como é que é a história do Brasil sobre a ótica da música. Bastante legal, recomendo.